Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mas antes de começar o vídeo de hoje, vou convidar quem ainda não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vinda ou bem-vinda, eu te convido a inscrever aqui embaixo, o like me ajuda demais na divulgação do canal e na divulgação do vídeo, tá bom meninas? Então o like de vocês é muito importante, não se esqueça de deixar o like. O like me ajuda muito na divulgação do canal, tá bom? O like de vocês faz que o YouTube entende que o meu canal, né, o conteúdo é legal, é bacana e vai indicar pra mais pessoas. Então assim a nossa família vai crescer cada dia mais, concorda comigo? E também não se esqueça de me seguir lá nas outras redes sociais, o link tá aqui na descrição do vídeo, TikTok e Instagram. Me siga principalmente meninas lá no Instagram, lá em tempo real, tá bom? Bom gente, eu tenho algumas coisas pra fazer aqui hoje, vou gravar tudo pra vocês, fogão pra limpar, almoço pra fazer, banheiro pra fazer. Resumindo, tenho tudo pra fazer, tá bom? Hoje é sexta-feira, vou gravar meu dia pra vocês e venho acompanhar mais um vídeo. Vou virar a câmera agora e vou mostrar tudo pra vocês, como tá a situação por aqui, tá precária. Ó meninas, mostrando aqui pra vocês primeiro, aqui no meu quarto é só organizar mesmo, forrar a cama. É, o tempinho tá incrível hoje, olha como que tá o céu. Olha como tá lindo, tá quente, viu? Aqui na janela tá aquele ventinho gostoso, mas dentro aqui do apartamento tá bem abafado, olha isso aqui. Então é isso gente, aqui é só organizar mesmo, minha cama. É, pra cá eu tenho o banheiro, né, pra limpar. Meninas, pra cá é limpar, é organizar aqui o banheiro, né, dar uma lavadinha nele, organizar a bagunça. E pra cá a Anny já tá ali. Oi! A Anny tá organizando já tudo ali, ela vai guardar todas aquelas roupas, forrando aqui a cama dela, e é sobre isso. A Anny tá organizando as coisinhas dela, né. Ó, aqui eu só vou mesmo te abaguncinar a bagunça, né, que tá aqui em cima da mesa. E aqui, meninas, é só mesmo a organização, como vocês podem ver, né. Tá fazendo barulho e a máquina que tá ali rodando as roupas, né, coloquei roupa pra bater agora na parte da manhã. Ó, tirar aqui e organizar ali em cima as coisas. E aqui é meu outro celular, né, que eu tava gravando aqui pra vocês, era esse aqui, ó. O iPhone 8. Eu até restaurei ele de fábrica já, tá vendo? Tá aqui. Mas é isso gente, eu vou organizar tudo por aqui, ó. Ó, essa baguncinha ali. E aqui no chão, menina, vai ser mais ou menos tipo uma faxinha, né. Preciso passar um pano aqui no chão, porque olha como que tá. Olha essa bagunça. Olha o chão. Tá todo manchadinho, né, de pé. Então, vou organizar tudo por aqui. Vou gravar tudo pra vocês e olha a qualidade dessa câmera, meus amores. Não, eu não tô feliz, não, né, com a qualidade do vídeo agora, como vai ficar. Olha isso aqui. Vou organizar aqui na minha toalha, vou tirar do varal, já tá tudo seco. Aqui também. Pra cá. É, lavar a louça, fazer o almoço, a carne ali tá descongelando. Eu tirei uma costela, né, pra fora. Aí tá ali descongelando, tirei cedinho ela. Tô acordada desde cedo. Acho que eu acordei, eram as 5h40 mais ou menos. Já levantei, meu esposo foi pra trabalhar e eu perdi o sono. E daí, eu tirei a carne pra fora. Tá aqui descongelando, vou lavar tudo isso aqui, vou gravar tudo pra vocês. Vou limpar aqui o fogão, olha como que tá a cor desse cooktop. Mulher, olha esse óleo. Misericórdia. Aí vou organizar tudo por aqui, gente. Aí aqui, em cima da máquina, da pedra aqui, né, é os paninhos ali já estão todos limpos, né. Vou usar ele lá no banheiro. Ali no chão é roupa da Anny, que eu separei, né. Primeiro eu coloquei as minhas roupas, tem ali as dela, só a roupa dela. E ali é aquele lixinho ali que tá do lado, é reciclável, menina. É só garrafa e folha de caderno que a Anny tava brincando, não é? Com a Mel. E é isso, gente. Vou organizar tudo por aqui. Vou levar vocês comigo, né, pra mais um dia. Que tá precisando, né, menina, de uma organização por aqui, uma limpezinha. Então, sem mais enrolação, bora lá. Vou começar, eu acho que pela louça. Vou ver. Mas vamos lá acompanhar o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal e ajudar na divulgação do canal e na divulgação do vídeo, tá, gente? Não se esquece do like, o like é muito importante. E de se inscrever também e de compartilhar o vídeo que é do vídeo de vocês. Mas é isso. Vamos organizar tudo por aqui. E de se inscrever também não se esqueça de se inscrever. E de se inscrever também não se esqueça de se inscrever. E de se inscrever também não se esqueça de se inscrever. E de se inscrever também não se esqueça de se inscrever. Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a ton Never really know just what you want With you, I don't ever feel calm How can I feel this sweat inside my palm Play with me like cats in the street You don't understand the pain of grace You don't ever want to... Well, gente, organizei a mesa Só varri mesmo a casa Tá até além da motripete, só puxei de lado Só varri mesmo a casa, tá? Ainda não passei pano no chão Ó, pra vocês verem, tá com a manchinha Dei uma organizada aqui no sofá Passei um paninho aqui em cima do painel Que aqui, menina, junta um pó Olha esse aqui, ó, ficou até o pelinho do paninho Mas ficou assim, ó Organizei pra cá A ONG organizou tudo o quarto dela Ainda tá guardando as coisas ali do meu quarto Que tava lá Daí ela tá arrumando ali pra mim E daí já varri tudo aqui Eu vou pôr o feijão no fogo, meninas Porque a fome tá batendo já A carne aqui até descongelou já A costela A de cima, né? Até descongelou Só que daí eu vou primeiro colocar o feijão no fogo A máquina já terminou de bater ali Eu vou estender a roupa Pra colocar as outras que tão ali E passar o pochinho aqui na casa Que não funciona aí Eu vou pôr o feijão no fogo Então primeiro, né? Mas primeiro eu vou colocar O feijão no fogo Eu vou pôr 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 o feijão no fogo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, coloquei ali a carne, só pus sal. Aí aqui é pro feijão. Cebola e alho pro feijão. E aqui é pra mim fazer o arroz. Então, eu coloquei aqui só o alho. E a água já ferveu, eu já desliguei. E ainda falta no país do fogão, né? Mas eu vou terminar primeiro ou outro. Aí, enquanto vai cozinhando o arroz, daí eu vou lavando o banheiro, sabe? Pra agilizar já o processo por aqui. Porque passar pano na casa é mais rápido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ó, gente, tirei tudo aqui do banheiro já, ó, tirei tudo já, agora só vou... é lavar mesmo ele, tá vendo? Ele não tá tão sujo dessa vez, não, porque eu já lavei aí essa semana já, hoje sexta-feira, tá? Já tá, já vou lavar pra deixar limpinho no final de semana. Eu vou lá lavar o banheiro agora, mas vou mostrar pra vocês. Ó, menina, vou mostrar aqui pra vocês, pra mim ir lá lavar o banheiro, ó, o arroz tá afim, ó, o cheirinho tá tão bom. É que a carne já fritei, levou mais a panela, né? E aqui tá acabando isso aí, a pressão, né, do feijão, pra mim ver se já tá pronto, mas aqui já tá cortado as coisas aqui pro feijão também, tá vendo? Aí depois que eu lavo lá o banheiro, eu lavo lá o banheiro, limpo aqui o chão, que é rapidinho, e daí eu finalizo ali o feijão pra gente poder ir almoçar. Mas é isso, eu vou começar agora a lavar aqui o banheiro, vou ligar aqui, aqui eu pus só candida e detergente, detergente não, sabão líquido. Mas é isso, eu vou começar agora a lavar aqui. Mas é isso, eu vou começar agora a lavar aqui. E aí 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 meninas, acabei de desligar o fogo tá muito quente pra eu poder limpar ele tá bom? Mas de resto eu vou mostrar pra vocês. Ó, começando aqui pelo meu quarto, eu organizei ele a Nani terminou de guardar umas roupas que tava aqui, ela guardou tudo pra mim, agora a roupa tá aqui, ó ainda assim lindo, tá organizadinho por aqui, ó tudo limpinho ó, meninas, pra cá também já terminei, tá secando ainda aqui o banheiro, né, mas tá limpinho, ó tudo limpo tapete limpo, passei o cheirinho tá um cheirinho incrível, só falta mesmo secar o box, né pra lá já mostrei o guardane ela já organizou, passei tudo o pano aqui, ó, passei o pano na mesa, passei o pano no chão aí mostrei pra vocês e pra cá também, né meninas, tava mostrando pra vocês eu fui dar pausa na máquina por conta do barulho, pra cá também tá tudo organizado, limpo ó, chão bem limpinho, agora vocês conseguem ver, né ó, os detalhes que tem no chão que antes não dava pra ver não na minha, na câmera do outro celular ó, menina então tá tudo limpinho, ó o chão pra lá também só vou fechar a porta do banheiro, mas eu vou esperar primeiro secar sabe? mas tá limpinho como vocês podem ver tá um sol, menina sol tá quente, quente, quente aí pra lá também já tá tudo ok passei pano aqui tirei as coisas é, dei pausa na máquina tá terminando ali, vou colocar as outras roupas no varal o lixinho já tá ali pra descer pra cá tá tudo limpo passei veja aqui na cozinha, tá? por conta da gordura então eu sempre jogo um pouquinho de veja é, já guardei toda a louça também, tá? lavei, deu tempo escorrer, né? foi o tempo que eu fui é, fazendo as outras coisas aí já escorreu toda a louça guardei também lavei tudo a pia e guardei e só ficou mesmo o fogão porque eu sempre faço isso aqui é arroz queimado, tá? eu sempre faço comida com fogão limpo mas daí como tá muito tarde apesar que a Anny não tá com fome, né? eu achei que ela tava com fome mas eu perguntava, eu não tava com fome porque aí comeu pão com salsicha de manhã o café da manhã dela ele acorda tarde então vou ficar devendo aí o fogão porque eu gosto de limpar o fogão antes de fazer o almoço mas hoje não deu então eu preferi primeiro fazer o almoço então ficou assim, né? então depois que eu almoçar, mais tarde eu limpo o fogão mas ficou assim, meninas o feijãozinho ó, deixa eu mexer aqui pra vocês verem olha isso aqui a linguiça ficou assim porque eu tive que cozinhar ela é um pedaço grande, né? por conta que eu deixo congelada pra não estragar, sabe? aí ficou assim, ó, o feijão então o cheirinho tá incrível feijãozinho aí aqui ficou o arroz, né? agora finalizado, ó o arrozinho a carne pra minha almoçar e aqui não tem nada a panela a panela pra me lavar pra me colocar a costela pra cozinhar pra janta bom, gente eu mostrei tudo aí pra vocês eu organizei a casa limpei, né? tudo o chão banheira amanhã é sábado então não vou limpar o chão nem lavar a banheira amanhã né, meninas? mas é isso, meus amores só fica o mesmo fogão pra me limpar eu vou limpar na parte da tarde vou almoçar primeiro porque a fome vai batendo, né? e o fogão eu limpo depois então é isso, meus amores espero que vocês tenham gostado também de acompanhar o vídeo não esqueça de se inscrever no canal deixar seu like é muito importante e de compartilhar com as amigas de vocês um super beijo tchau, tchau e até o próximo vídeo